Obrigada, boa noite, até a próxima viagem. Fim de ti uma canção pra olhar na minha boca Pra encher meu coração com a minha voz, amor Na casa é solidão, tua rua me invade Se instala nesse bairrão e dá os tanto de vontade De te amar demais, de sentir teu cheiro Navegar a tua pele feito um jogadeiro De posar em ti feito um passarinho Vou descar teu beijo e habitar teu rim Se eu cantar é só teu sonho e você se agradar Apenas estenda a mão para o ar Venha me beijar Faz o mundo depois despegar Não vai me importar Pode até me atrever ou campear Só quero te lembrar Fim de ti uma canção pra mudar minha boca Pra encher meu coração com a minha voz, amor Apenas estenda a mão para a minha voz, amor Apenas estenda a mão para a minha voz, amor Morre a sua trainee E então, cũ Se eu testimonialogiarei De te amar demais, de sentir teu cheiro Navegar a tua pele feito um champagne De rosar em ti feito um passarinho Vou descar cryptocurrency e habitar teu rim Se eu cantar essa canção e você se agradar Apenas estenda a mão para o ar Venha me beijar Pode o mundo ver por isso, vai ficar Não vai me encontrar Pode até não tremer ou manjar Só quero te beijar Pode o mundo ver por isso, vai ficar Não vai me encontrar Pode até não tremer ou manjar Só quero te beijar Não vai me encontrar Não vai me encontrar Não vai me encontrar Obrigado.